E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala Nathan Christian trazendo para vocês mais um vídeo comentado. E nesse vídeo de hoje vai ser o unboxing de Harry Potter e a Ordem da Fênix para Playstation 3. Harry Potter e a Ordem da Fênix é um jogo disponível para Playstation 2, Playstation 3, Xbox 360, PC, Nintendo DS. E se tiver disponível para mais uma plataforma, por favor, deixe nos comentários porque eu não me lembro. E vamos ver aqui a capa. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Trechinho, acho que dá. E aqui a capa aos trás. Bem bacana. E vamos abrir o jogo. Aqui é o manual, tudo certinho. Joguinho. Vamos dar uma geradinha aqui só para vocês verem melhor. Aqui é o manual e aqui é o disco. Deixa eu mostrar aqui o manual para vocês um pouquinho. Para vocês verem como é que é. Olha só que bacana. A Ordem da Fênix toda junta. Eu falei todas juntas, né? Desculpa, é todos juntos. Que bobeira minha. Tá. Aqui fala as páginas. Aqui fala os controles do jogo. Bem bacana. Aqui tem os desenhos dos personagens. Aqui é o Voldemort e aqui é o Harry Potter. Aqui também fala as magias que são executadas no jogo. Como o Wingadio e Leviosa. Stupify. Spare Armos. Leve Corpus. Reparo. Enfim. Aqui fala sobre o mapa, as missões, Hogwarts. E aqui fala sobre os minigames. Minigames também tem jogo xadrez. Tem um jogo estilo bolinha de Kudie também. Bem bacana. E aqui fala sobre as opções, o menu. Como se deve salvar o jogo. E aqui já é o final do manual. Mostra o Voldemort mostrando a língua. E não me lembro qual o nome desse animal. E aqui Harry, Emion e Ron. Bem bacana isso, pessoal. Vou deixar aqui pra vocês verem mais uma vez o disco. Bem bacana. E esse jogo roda a 720p, a 1080p e a 1080i. E só dá pra jogar somente um jogador. Bem, pessoal. Eu joguei esse jogo no Playstation 2. Joguei também no PC. E dizem que é um salto enorme no Harry Potter e Order da Fenix lançado pra Xbox 360 e Playstation 3. Eu não testei o jogo ainda, mas com certeza deve haver um salto muito grande pelo jogo ser em alta definição. Bem galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de comentar, não esqueçam de curtir. Também se vocês quiserem que eu coloque a série de Harry Potter e Order da Fenix, por favor, deixem nos comentários. Ou se vocês quiserem que eu faça uma análise ou 13 minutos Game Pro, eu faço sem problemas. Se eu ver que for mais pedido, eu faço. E é isso, pessoal. Não esqueçam também de se inscrever no canal. E beleza e valeu!